Eu dizia que nós já temos tudo para dar certo nesse número, porque aqui é para calcular o constante de equilíbrio, isso aqui é nível 1, constante de expressões parciais, isso aqui é nível 1 pessoal, no nível 1 praticamente não há muito sofrimento, é só colocar a expressão e substituir com os dados, aí vamos ter o que é o Kp nesse caso, nós queremos o Kp, esse exercício é Kp, não é assim? Então vejamos aqui, a nossa reação está aí, olha só, nitrogênio, gás de nitrogênio, certo? Gás de nitrogênio a reagir com gás de oxigênio para formar o que? Eles dizem que formam aqui o monóxido de nitrogênio, ok? E a reação já está certa, está tudo no estado gasoso aqui, pessoal, também em substâncias de atômica, assim quanto no estado o que? Gasoso, ok, legal. Deram aqui as pressões parciais no equilíbrio, então encontraram que, respectivamente, 0,15 é desse aqui, estão a ver, né? Encontraram também que o 0,33 é dessa de tia, desculpa chamar o oxigênio de tia, encontraram aqui que 0,05 é do monóxido, ximimona, ok? 0,05, ok, legal. Olha só, é muito simples, é só o monóxido, bater Kp, a reação, se eu não me engano, a reação já se encontra certo, consigo ver aqui são dois nitrogênios, aqui, aqui também são dois, dois oxigênios, basta você ver o coeficiente de acerto, está tudo legal, completo, o que você precisa fazer mesmo é bater Kp e já está. Ok, olha só, Kp da reação vai ser dada por produto sobre o reagente, então, pressão do produto, né? Nesse caso, pressão do produto, pressão desse aqui, pressão do monóxido, mas temos que elevar essa pressão aqui a dois, sobre a pressão do nitrogênio, pressão do nitrogênio, não temos que elevar nada a vezes a pressão do oxigênio, estou a colocar P, P, P é pressão, certo? Ok, legal. Então, é só substituir e calcular, o primeiro cara que está aqui, 0,05, eu vou usar a anotação científica, porque eu sou cientista, você também está na live science-sick, está claro, né? Então, essa aqui, a anotação científica fica 1,2, 5 vezes 10 elevado a menos 2, essa aqui, também é só conseguir quando guarda uma outra, 1,2, 33 vezes 10 elevado a menos 2, aqui, é isso aí, cara, isso vai ficar muito bom, então, vai ficar 15 vezes 10 elevado a menos 2, legal. Então, nós substituímos aqui, nós temos o que aqui? 5 vezes 10 elevado a menos 2, isso tudo aqui, elevado a o que? Elevado a 2, sobe, de chance também aqui, o que é que é? É 15 vezes 10 elevado a menos 2, vezes o que? Vezes 33, vezes 10 elevado a o que? A menos 2. Ah, está já vindo bem, pá, está ficando mais bom do que eu. Ok, legal. Então, vamos continuar aqui com o nosso processo de cargo, nesse caso, 5 ao quadrado dá 25, vai ser 25 vezes 10, multiplica isso, vai dar menos 4, isso tudo aqui sobe, e, droga, 15 vezes 33, e essa eu tive essa aproximação de 0 elevado a menos 3 para, para 3, teria sido bom, porque eu era só fazer 15 vezes 3, dá 45, eu saio do estresse, conseguem ver, não é? Ah, exatamente, olha só, ok, está certo, está certo, não vamos nos precipitar, está bom, não vamos nos precipitar, senão nós vamos acabar fazendo o gato, vamos acabar, está aí, minha fuma de chuva, vamos multiplicar 15 vezes 33, não vamos ser nada, vamos multiplicar, está bom? Mas o número 40 está, não, olha só, opa, pessoal, então 15 vezes 73 é o quê? Vamos ter tanta coisa, é o quê? Vamos ter aqui 15, vai 1, 3, mais 1, 4, está resolvido, daquilo 45 que eu estava a falar, está bom mesmo, ah, vai dizer que fez conta, mano, você só fez repetição, junta isso, vai dar o quê? Vai dar 5, vai dar 9, vai dar 4, temos 495, mais chance de acertar, relaxa lá, vamos fazer uma coisa que você vai gravar, nós temos o quê? 495 vezes 10, menos 2, menos 2, vamos dar o quê? Vamos dar menos 4, corta, corta, porque você é superman, cara, não, quem corta é zero, ok, legal, estamos fazendo 25 sobre 495, imagine, vamos aproximar esse negócio aqui, não, negócio, vamos aproximar esse business, 495, se fosse 500, nossa vida estaria boa, então faz isso, use 500, só para conseguir cuidar, não é tanta coisa, vamos ter o quê? Vamos ter o quê? 25 sobre 500, ó, então 25 sobre 500, quanto é que dá? Atenção, você está a fazer 25, está a fazer 25, você está a fazer 25, dividido por 5, vezes 10 elevado, ok, a 2, faz 25 por 5, olha aqui, isso aqui vai nos dar, vai nos dar 5, ok, vezes 10, passa aqui para cima, fica o quê? menos 2, menos 2, nossa resposta é 0,05, kit, isso nós já encontramos na minha, que opção? Na opção é 0,05, atenção, é 0,05, aí colocaram 0,050, essa opção é 5, 0,050, 0,05, isso é uma opção A, viu só? Exatamente, deu exatamente, deu exatamente a opção, e deu cheio mesmo, aproximando, a ver se você se calcular, se você não vai ter 95, ia sofrer muito, então é isso, a dica está aí, a dica já foi dada, pode passar tudo, ok, legal, agora vamos analisar aqui a questão número, agora estou com o feeling, mas eu não comi nada, vamos analisar o número 19, tem a ver com o material comum, ok, legal, vamos ver aqui, um determinado indicador HX, ok, essa opção é uma coisa, apresenta o seguinte equilíbrio, ah, o indicador está aí, vou só me colocar aqui o nosso indicador, que é visto aqui, o HX, né, HX, quer dizer, matar louva, não está bom daí, pá, essa mesa luz aqui, como atrapalha, ok, tá, legal, 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 vamos apagar isso, vou ganhar outro espaço no outro canto aqui, aqui, um determinado indicador, até vamos isolar essa parte aqui, onde é que é, acho que é, aqui, essa parte está isolada, ok, tá bom, um indicador HX, esse indicador é HX, ele se dissocia, ou se for ácido, se ioniza, ok, então temos aqui, ah, é ácido, então ele se ioniza formando esses iões, legal, ele se ioniza formando esses iões, onde HX possui a cor azul, essa aqui é a azul, esse exame de ciência, pessoal, esse exame de ciência, quem está vendo essa resolução, está aprendendo muita coisa, é, então, HX tem a cor azul, e o X menos tem uma cor amarela, ah, sorriso do MCL, né, amarela, ok, azul, interessante, o vídeo voltou com o MCL aqui na atividade, legal, esse indicador está aí, bom, para que solução se torna azul deve-se adicionar, nós queremos tornar a solução azul, pessoal, pessoal, nós queremos tornar a solução azul, isso tem a ver com o ião comum, ele diz, não, pessoal, ah, temos que adicionar aí, temos que adicionar aí o que, amoníaco, amoníaco é uma base fraca, né, amoníaco é uma base fraca, observe só, o que acontece com o amoníaco, depois com bronze, tem de ouro, se você pegar o amoníaco, é adicionado nessa solução aqui, eu vou demonstrar os iões com o amoníaco, ele tem, porque eu vou regir ele com água, de acordo com o procedidor, vamos produzir o que? Vamos produzir aqui, ião amônio, ok, mais legiões hidroxil, ok, até que o nosso indicador HX não tem nenhum ião comum com essa solução, você quer ver, jogar o equilíbrio para que tenha uma cor azul, queremos puxar o equilíbrio para esse lado, olha só, isso não está nada fácil, pessoal, mas se você adicionar essa solução aqui, o que vai acontecer é que esses iões de hidroxil, esses iões de hidroxil podem não serem comuns, mas facilmente reagem com os iões de H+, e se reagem com os iões de H+, o que vão fazer com a nossa solução? Eles vão drenar, vão diminuir a concentração dos iões de H+, de acordo com o princípio Le Chatelier, o que acontece quando nós diminuímos a concentração de uma determinada solução? O desligamento de equilíbrio vai para o lado onde você diminuiu, se nós diminuímos, nesse caso, nos produtos, isso quer dizer que o equilíbrio vai continuar no lado direito, se continuar no lado direito, isso quer dizer que a nossa solução continua tendo a cor amarela, e isso é o que nós não queremos. Nós queremos que o equilíbrio vá para esse lado aqui, porque é esse lado aqui que tem o que? A cor azul. Nós queremos deslocar o equilíbrio para o lado esquerdo, então adicionando aqui o amoníamo, não é uma boa ideia, porque o equilíbrio vai se formar para o lado que tem uma cor amarela, opção amandar. Dizem que vamos adicionar o HCl, ok, o HCl está aqui, vou colocar aqui o HCl, o hospital central de destino, ele quando se dissocia, não, não, porque estou a falar amarela, ele quando se ioniza, produz os iões de H+, ácidos sofrem imunização e base de dissociação, ok, está certo? Também está sendo um pouco difícil, eu não acostumar com isso, mas é isso. Olha só, agora estamos a falar de um caso muito bom, agora nós temos um ião comum, qual é esse ião? Estou a falar do ião H+, esse ião H+, é comum, então o vermelho comum, quando adiciona ácido glorídrico aqui, nessa solução, eu estou a aumentar a concentração de um ião H+, porque o ião comum, e o aumento da concentração, de acordo com o princípio, leste ateliê, o gás era chato mesmo, provoca o deslocamento de equilíbrio para o lado que é, provoca o deslocamento de equilíbrio para o lado contrário da adição, se nós adicionamos nos produtos, vamos para os reagentes, se você adiciona nos reagentes, vamos para os produtos, é isso, se você aprender no deslocamento de equilíbrio, isso automaticamente, ao adicionar ácido glorídrico, isso vai ajudar na formação da cor azul. Prontos, aqui temos ião comum, ião não comum, temos aqui o princípio, o gás era chato, acionando hidróxido de sódio, é uma situação que vai acontecer, vamos diminuir a gamagem, então isso não vai ajudar, e adicionando água, infelizmente, que, embora que a água, na sua autoionização, ele produz iões de H+, nesse caso, iões de hidróxido, e iões de hidroxido, então poderia ser uma grande confusão mesmo, adicionando água aqui, será que será uma grande confusão, porque temos ião comum sim, mas ao mesmo tempo, também temos ião hidroxido, então isso pode não ajudar, infelizmente, isso vai diminuir a tonalidade, porque não é a tonalidade das duas cores, isso não vai ajudar, que pode ajudar mesmo no ácido clorídrico, ok, está certo, está explicado, vejamos aqui no número 20, isso já está ficando interessante, agora estamos a atacar questões de a ver com o equilíbrio hídrico, que eu deveria ter avisado antes, logo que nós começamos a resolver o questão número 19, porque o número 18 foi o equilíbrio químico, ok, está certo, vejamos aqui no número 20, dizem que uma solução de ácido clorídrico a 21 graus, tem um pH igual a 1,7, triste fulho, 1,7, ok, está bom, está certo, qual é a concentração molar do ácido? Ixi, os gás nos pegaram mesmo, se dizem que o pH dessa solução de ácido clorídrico, ainda bem que está aqui, o pH dessa solução aqui é o 1,7, eu prefiro aproximar, eu coloquei o 1,2, está a ver, não é? Esquisitíssimo quando começa a doar, é assim mesmo, 1,7, alguém escreveu o 1,2, está a pedir chumbar aos poucos, olha, só prefiro aproximar esse número 2, acho que facilita a minha vida, hum, prefiro mesmo, acho que queria saber a concentração do ácido, será que é ácido clorídrico? Olha, só que nós já aprendemos sobre ácido clorídrico, ele quando sofre ionização, ele se ioniza completamente, ele entrega tudo, a concentração do ácido é automaticamente igual à concentração de 1H+, e pode que nós vamos achar os ioniza H+, você faz o exame da dezessão segunda com máquina, né? Mas ok, eu também resolvi que isso é máquina, ok? Porque eu preparo também os alunos, os estudantes, porque a 1 é aquele que senta e escuta, mas o estudante também é aquele que vai atrás da informação, estudante, né? Nesse caso aqui, então eu prefiro mesmo aproximar para 2 para que faça isso dos meus casos, mas ok, guardamos, você aprendeu que pH de uma solução é dado com menos, logaritmo da concentração dos iões, o que é H+, e automaticamente vamos dizer, esse ácido clorídrico é um ácido forte, vamos dizer que a concentração do ácido é automaticamente igual à concentração dos iões, se tiver a concentração dos iões, tem automaticamente a concentração do ácido, que é isso que me pediram, não é assim? Então é só isolar o H+, aqui, aqui tem 10. Olha, esse sinal de menos não fica bem aqui para o nosso isolamento, então vamos fazer o que? Vamos levar esse sinal de menos, dar esse aqui, vamos ter o que? Ou vamos levar esse, passar por esse mesmo, isso para esse mesmo, teremos o que? Logaritmo da concentração dos iões de H+, vai ser igual a menos pH. Legal, até aqui está tudo bem, eu disse que aqui tem 10, você tem que 10 elevado a pH é igual a H+, de acordo com a propriedade, definição dos logaritmos, não é propriedade, de acordo com a definição dos logaritmos, s elevado a s dá s, você aprendeu isso, tem aulas de logaritmo desse canal aqui, esse canal aqui está ficando rico a cada dia, não sei o que vai acontecer depois de eu postar esse vídeo, vai ficar mais rico ainda, então subscreva-se e aprenda mais. Teremos o que é que a concentração dos iões de H+, conforme eu estava a te dizer, vai ser igual a 10 elevado a menos pH. Então, eu estava a dizer que o pH, se for 1,7, não ajuda para mim, porque eu vou colocar aqui 10 elevado a menos 1,7, isso não me ajuda, eu estou sem máquina, então subscreva-se que é 10 elevado a menos 2, ah, isso sim, isso para mim é ok, é 0,01, porque aqui tem 1 aqui, é 0,01, isto está resolvido, 0,01 está na opção A, pessoal, está na opção A, e se a máquina calcula assim, com máquina, pronto, teremos que aproximar, olha só, vai ter que aproximar, não vai lá perto. Vamos lá aqui no número 20, o exame está a aquecer mesmo, de verdade, as coisas já não estão fáceis, é equilíbrio iônico, a coisa está a aquecer mesmo para valer. Ok, no número 21, porque agora nós resolvemos 20, dissemos que é a nossa opção 7, a opção A. Ok, agora estamos no número 21, e esse exame está ficando muito interessante, e vou gostar muito desse exame, 0,01, ok, está certo, deixa-me aproveitar e tirar as minhas fotos aqui, não, vou tirar depois, agora não organizei bem, vai até que tirar ali, né, deixa ela tirar aqui, e pá, só um instante, só um instante, nada pessoal. Realmente me lembra, me lembra, uns dias que eu saio do estado fundamental, ok, para o estado mais elevado, ok, agora vamos lembrar esse quadro aqui, não, não, não estamos no número 21, vamos voltar atrás, caminha para frente, se você virar atrás, vai virar estátua, ok, vamos lá aqui, no número 21, ok, vou ler aqui o número 21, não desliguei dados aqui, estou a gastar megas, vou postar como é esse vídeo aqui, acho que vou pedir para os caras e os seguidores me enviaram uns megas aí, ok, vejamos aqui, no recipiente de 12 litros, foi aquecido o PCL3, brincadeira, é triclorido de fósforo, hum, interessante, segunda equação, PCL5, é, foi o PCL5, então é pentaclorido de fósforo, e eu não consigo ver bem, deixa eu fazer mais um aqui, mas essas coisas aqui, pá, está tudo bem, ah, essa questão aqui eu recordo, já resolvi em uma das fichas de equilíbrio, mas ok, vou resolver aqui para no exato, vamos respeitar o processo, foi aquecido o PCL5, nesse caso, que é o pentaclorido de fósforo, segundo a equação, PCL5, ele faz o que? Ele, bom, entra em equilíbrio, nesse caso, vai e volta, e isso vai nos ajudar a atingir o equilíbrio químico quando acontecer uma temperatura constante no sistema fechado, essa é a detenção de equilíbrio, que eu gosto dessas coisas aí, a 250 graus Celsius, não está mal brincar, pessoal, isso não é 100 graus Celsius quando a água ferve, não, não, no estado de equilíbrio estavam presentes 0,21 moles de PCL5, 0,32 de PCL3, 0,32 de CL2, qual é a constante de equilíbrio? Nível 1, pessoal, isso que nós fizemos aqui no número anterior que eu acabei de apagar em uma parte, então, isso é nível 1, é só montar a expressão de constante de equilíbrio e já está, então vamos fazer isso, não é? Está tudo no equilíbrio, não é? Então, tudo facilitado, ok? E, definitivamente, eu acabo de apagar tudo. E há muita maldade aqui. Deixa eu colocar aqui essa tal reação, temos aqui o PCL5, ele faz isso, formando o quê? PCL3 mais o gás cloro. Legal, quais são as concentrações de equilíbrio? E, olha só, não são as concentrações, são números de moles. Ok, vou pôr aqui, e se deram números de moles, isso automaticamente quer dizer que nos deram o volume, nos deram o volume, então, nos deram o volume, porque você sabe que o seu som molhar é igualar o número de moles sobre o volume. Então, estamos quites. No estado de equilíbrio estavam presentes 0,21 moles de PCL5, 0,21 desse aqui, 0,32 do PCL3, e, quer chover, pessoal, acho que vou parar a gravação, e 0,32 de novo do gás cloro. Mas, pensando que o volume do recipiente é de 12 litros, então, a partir desse volume, você tem que fazer o quê? Tem que calcular as concentrações molares, eu já disse, concentração molares, vou pôr aqui embaixo, o número de moles sobre o volume, não esqueceu, né? Ok, legal, então, vamos fazer isso, o número de moles sobre o volume, 12 litros, pessoal, 12 litros, vamos dividir aqui por 12, dividir aqui por 12, e dividir aqui também por 12, muita malidade, né? É isso aí mesmo, temos que dividir tudo por 12, 12, 12, 12, e é, ok, tá bom, é aqui onde já estou começando a sentir saudades da máquina, mas, ok, eu vou provar que vamos fazer isso mesmo, sem a máquina, estamos a fazer 21 vezes 10 elevado, a gente tem que arranjar essas concentrações, isso aqui é a concentração científica, é 21 vezes 10 elevado ao menos 2, sobre 12, o menos que você vai fazer aqui, aqui é 32 vezes 10 elevado ao menos 2, sobre 12, aqui é o que? É, 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 é 32, eu coloquei malidade, sabe? Ainda bem que vimos logo, aqui é o que? É 32 vezes 10 elevado ao menos 2, sobre 12, acho que já está tudo bem, podemos dividir isso com facilidade, vamos fazer 21 por 12, pessoal, 21 por 12, vou fazer aqui no meu rascunho, depois vou apagar, vai dar 1, 2 não, 1, aqui vai dar 12, vai restar o que? 2 para 11, 2 para 11, falta o 9, vai o 0, acrescenta 0, coloca vírgula, imediatamente, 90 por 12, e que tal? 9 vai dar 108, que tal 8? 84, tá bom, 8 tá bom, 8 vezes isso aqui, vai dar 16, vai 1, 8 mais 1, 9, e não, 8 também não dá, só pode ser 7, vai dar o que? 4 vai 1, vai dar 14, vai 1, depois daqui vai dar 7 mais 1, 8, então tá bom, aqui vai restar o que é 6, acrescenta 0, 60 por 12, vai dar 5, então aqui nós temos 1,75, consideração do primeiro cara, é de 1,75, vezes 10 elevado a menos 2, não se esqueça disso, vamos fazer aqui também, 32 por 12, ok, legal, vamos ver aqui, acho que vai dar 3, 3 não, 2, 2, depois vai dar o que? 24, subtrair isso, 4 por 12, falta muito, vai 1, depois a acrescenta 0, coloca vírgula, 7 que não é, 7 não vai dar não, só pode ser 6, 6 vezes 12, vai dar 70 e 2, para estar 8 de novo, nossa, que maldade, agradecer, ah, então 2, dá 6, 6, 6, 6, sem parar, tá bom, então, vamos ficar com duas casas decimais, não vou aproximar, vou colocar aqui 2,66 vezes 10 elevado a menos 2, só copiei, aqui, que bom, que bom, eu estava ficando cansado, de ter de calcular, então os números estão aqui, bem feinhos, para nós operarmos, um índice, ok, então se eu botemos Kc, Kc direção, você o que é, produto sobre reagente, PCl3, ok, PCl3, vezes, concentração dele, nesse caso, vezes a concentração de Cl2, isso tudo aqui, sobra a concentração de, PCl5, sem mais, no exercício, está mais agressivo ainda, é, então, vamos continuar aqui, nós, eu tenho aqui, Kc, será igual, PCl3, ah, essa titia, não é, vai dar o que, 2,66 vezes 10 elevado a menos 2, vezes, cloro, cloro, os dois estão juntos ainda, droga, tinha que estar embaixo, 1 aqui, vai para cima, mas ok, infelizmente, os dois estão juntos em cima, se multiplicar, e 1,75 está aqui embaixo, 1,75 vezes 10 elevado a menos 2, olha, eu nem vi, fiquei sem a reação que estava certa, mas está certa, com isso a reação aqui, 10 de, e aí, temos que multiplicar, pessoal, multiplicar, depois de dividir, infelizmente, nós não temos, é, saída, aqui pessoal, não temos saída, então, para isso, acho que vou usar, é, preciso disso aqui, vamos lá fazer aqui, acho que aqui é o mesmo, se eu, deixa eu esperar as opções, estão bem próximas, de uma da outra, tem 38, 38, 49, 49, 88, 49, mas está onde está, 38 para 49, vou aproximar esses dois, para 3, tem que ser 3, esse é que ser 3, então, vamos ter 3 vezes 3, dá 9, estamos a resolver, teremos aqui, que KC, será igual, a 9 vezes 10, elevado ao menos 4, sobre, vou aproximar isso aqui, para 2, já, vai ser 2 vezes 10, elevado ao menos 2, então, automaticamente, estamos a ter aqui, o que é, estamos a ter, 4,5, vezes 10, 9, vai dividir por 2, a 4,5, e, passa aqui para cima, vai ser o que é, menos 2, isso aqui é, a dar mais duas casas, decimais, vão ser 3, 0,045, decimais, assim, Amigo.